Começa nesta sexta-feira a edição 2024 do Comida de Boteco, concurso que reúne diversos estabelecimentos e que decide qual é o melhor boteco de todos. Em Curitiba são 40 participantes que apresentam uma variedade de petiscos diferentes e saborosos. E é claro que nessa lista também não podia faltar o Dom Rodrigo, o campeão do Comida de Boteco de Curitiba de 2023. Para essa edição, Rodrigo, proprietário do bar, conta um pouquinho sobre o prato. Isso aí é um mignon de porco dentro do abacaxi com creme branco e abacaxi na chapa. Abacaxi na lateral ali é um abacaxi com caspa de limão, sal de fumado. E a gente está há 23 anos aqui tentando agradar todo mundo. É isso que a casa vai fluir, né? Que aumenta a família, muita gente. Isso aí é top. A nona edição da capital paranaense conta com vários novatos na competição, como o Tempo Gastronomia, que vai servir uma porção de peixe caissara, e o Boteca Bar Petiscaria, que aposta no Pururuquinha, um prato com panceta enrolada com tempero mineiro acompanhada de purê de mandioca. E além desses, tem vários outros participantes espalhados por Curitiba e também em São José dos Pinhais. O Comida de Boteco vai até o dia 28 de abril. Durante esses dias, quem quiser pode experimentar novos pratos pelo preço fixo de R$ 35,00. Lembrando que os clientes também podem votar e ajudar a escolher o melhor boteco da cidade.